Oi gente, aqui é Tayroni Cigano, gravando o seu primeiro CD Contatos para show 071-9988-7178 Falar com o meu empresário Sernandes, vem comigo! Por aí, por toda a cidade, curtindo saudades Vou por aí, no último volume, o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro, olhar que é de de altas madrugadas Vou por aí, pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde ir? Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr na mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todo o recado Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela Assisto sem querer com paciência Antes de dormir entre em meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solimã A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Domestica Eu muito que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Eu muito que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Antes de dormir entre em meu quarto E ela é uma boa Não sei se aquela cama tão cheirosa Doméstica, deu muito o que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Doméstica, deu muito o que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Você usa, usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Música No suor do seu corpo Ficou quase louca Senti seu calor Entre abraços e beijos Ternura e desejos Falando de amor E nos seus lábios quentes Anjos adolescentes Beijos com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Beija-me, abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Sua voz que conduz Aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher No suor do seu corpo Ficou quase louca Senti seu calor Entre abraços e beijos Ternura e desejos Falando de amor E nos seus lábios quentes Anjos adolescentes Beijos com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Beija-me, abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Sua voz que conduz Aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher Ternura e desejo Mais curta Bandida, que nesse mundo nunca teve uma bandida E nem sentiu o gosto de uma despedida Pois foi assim que comigo aconteceu Bandida, a mil mulheres dediquei falsos carinhos Talvez por isso hoje me encontro tão sozinho Tantas mulheres só que eu entreguei Bandida, você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse meu amor seja bem-vindo Me fez feliz, me fez chorar e foi embora Bandida Me conte agora o que é que eu faço sem você Me mostra o jeito pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito pra você agora chora Bandida Você que eu amo e é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Fosse a velha que roubou o mel da flor Bandida Te amo tanto e me desce esse castigo Fosse um canalha eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida Bandida Você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse meu amor seja bem-vindo Me fez feliz, me fez chorar e foi embora Bandida Me conte agora o que é que eu faço sem você Me mostra o jeito pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito pra você agora chora Bandida Bandida Você que eu amo e é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Fosse a velha que roubou o mel da flor Bandida Te amo tanto e me desce esse castigo Fosse um canalha eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida E essa vai dedicada ao cigano Itamar Na cidade de Conceição de Feira Valeu? Segura! É nesse sonho Que eu te encontro Eu não resisto Entrega os contos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a reganceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Você só me faz feliz O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a reganceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra lhe amar Se eu me transformar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Você é o meu lençol Você é o meu lençol Se eu me transformo em casa Você é o meu lençol 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 Não dá pra mentir Não dá pra enganar O coração Sufoca a saudade Mas essa vontade De te ver Desejos estranhos Fingindo que ame Não dá pra esconder Vai 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 machucar Eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo vai doer Vai Eu me aguento Podes crer E se apenas decidir E escolher Entre eu e você Ou mais que eu tente Dizer por aí Que não te amo Não dá pra mentir Não dá pra enganar O coração Sofoca a saudade Mas essa vontade De te ver Desejos estranhos Fingindo que ame Não dá pra esconder Vai 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 machucar Eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo Vai doer Vai Eu me aguento Podes crer E se apenas Decidir Escolher entre eu e você Vai Vai machucar Eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo Vai doer Vai Eu me aguento Podes crer E se apenas Decidir Escolher entre eu e você Não sei se ela viu o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é o culpado ou errado sou eu Depois de um beijo me acender assim A louca vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar na verdade Os nossos desejos tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Não sei se ela vê o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é o culpado ou errado sou eu Depois de um beijo me acender assim A louca vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar na verdade Os nossos desejos tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo E essa música é dedicada ao meu empresário Sirlandes Cigano Que oferece ao Cigano Viajara de Itaparica Valeu É noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em Campinas Na Via Ianguera Já estou vendo a luz A linda e doce ribeirão Todo iluminado feito céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grutada como faz na estrada os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Ei, tubiária chegando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Esses olhos inocentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que estoura O sol agora está na sede, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Eu passei a noite voando sozinho Dentro deste carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. É uma barra acostumar a ser os seus beijos Eu preciso controlar os meus desejos Não tem jeito Eu não sei porque foi me envolver assim Te esquecer está tão difícil pra mim Dói no peito Foi melhor enquanto era a ilusão E de conta que era meu seu coração Loucura Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Que eu te amei com ternura Agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também um homem gemer Apaixonado Foi melhor enquanto era a ilusão Fiz de conta que era meu seu coração Loucura Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Que eu te amei com ternura Loucura Agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Faz também um homem gemer Apaixonado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também um homem gemer Apaixonado E essa é o especial ao meu tecladista Zezito Cigano Ela é casada e eu talvez sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai uma vida Ela busca em mim O que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou trouxer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor engano minha esposa Por falta de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai um marido Ela busca em mim O que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou trouxer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Música Você não fala comigo Faz mais de uma semana Faz mais de uma semana Eu já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporte Essa cruel solidão Essa cruel solidão Assim tão abandonada Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Você não fala comigo Faz mais de uma semana Você não fala comigo Faz mais de uma semana Faz mais de uma semana Você não fala comigo Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Música 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 Meu Deus Música 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 Será um destino meu É levar a vida pensando em alguém que não me pertencer Música 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 Preciso chorar pra desabafar esse peito meu Choro, preciso chorar Preciso chorar pra desabafar esse peito meu Será um destino meu Relevar a vida pensando em alguém que não me pertencer Choro, preciso chorar Preciso chorar pra desabafar esse peito meu Choro, preciso chorar Preciso chorar pra desabafar esse peito meu E essa vai especialmente Fala, seu amigoquinho O cigano mais apaixonado do Brasil Não sei porquê Ultimamente você vive me evitando Por várias vezes eu te encontrei chorando Por quê? Não sei qual motivo que não fala mais comigo Até parece que nós somos inimigos Por quê? Não sei porquê Estou sentindo que estás tão dividida Está agindo como fosse uma bandida Por quê? Não sei porquê Não sei qual a razão que você tanto ignora Até parece que você quer ir embora Se queres ir Eu não posso te prender Amor Se seu amor chegou ao fim eu te respeito Porém não sei porquê Porém não venha me tratar de qualquer jeito Talvez precise de bater na mesma porta Amor Eu tenho pena Dessa sua estupidez Por que você não abriu o jogo de uma vez Mas não me venha me fazer de idiota Não sei porquê Não sei porquê Estou sentindo que estás tão dividida Está agindo como fosse uma bandida Por que? Por que? Não sei qual a razão que você tanto ignora Até parece que você quer ir embora Se queres ir Eu não posso te prender Amor Se seu amor chegou ao fim eu te respeito Porém não venha me tratar de qualquer jeito Talvez precise de bater na mesma porta Amor Eu tenho pena Dessa sua estupidez Por que você não abriu o jogo de uma vez Mas não me venha me fazer de idiota Amor 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.